Oi pessoal, meu nome é Carol Izzoli e agora eu faço parte da equipe Radar. Vou estar nas noites de Franca para mostrar tudo o que rola de bom e de melhor. Bom, não sei se eu conto onde eu estou agora, conto ou não conto? Estou na Diesel pessoal, a melhor balada da noite francana e eu quero que você venha para cá conferir tudo o que rola de melhor. Vem! E aí pessoal, estou aqui na Diesel para falar com um dos proprietários, o Rodrigo Figueiredo. Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. E o clima lá fora? Está quente? Está lotada a casa, graças a Deus. Legal. Eu quero saber qual vai ser a programação 2010 para a Diesel? Nossa, vem muita coisa boa aí. Nós estamos trazendo agora, dia 11, Vanessa Camargo, vem Kelly Key, vem a Priscila do BBB também. E está vindo assim uma vasta programação, realmente assim, nível nacional. Porque assim, Franca, como se diz, abraçou a casa e está maravilhoso. Maravilhoso. Legal. E tem alguma programação especial para o carnaval, para as pessoas que não curtem axé, pagode e gostam de música eletrônica, tem alguma programação especial já fechada para o carnaval? Não, na verdade assim, o carnaval em Franca é uma coisa meio complicada, porque assim, tem refuner, tem batatai, tem muitas peças que são direcionadas ao carnaval realmente. Mas nós vamos abrir no sábado, nós vamos trazer cinco DJs, então vai ser um sábado especial eletrônico, para quem não quer curtir axé, samba, essas coisas, no sábado vem para cá. Mas na sexta, domingo, realmente, a pessoa vai ter que ir para refuner, curtir. É bom ser de saudades também um pouquinho, né? Música Música Bom, agora eu tô aqui pra entrevistar duas gogogirls que trabalham aqui na casa. E qual o seu nome? Nayara. Nayara, me conta, você tem um preparo físico antes da noite? Como que funciona? A gente faz o ensaio durante a semana, sempre. E a gente tem o ensaio, porque eu faço uma minha prova. Ah, legal. Seu nome? Caroline. Caroline, me achará. Bom, eu quero saber quantos looks vocês trocam durante a noite, durante a apresentação? Normalmente são duas roupas por noite, no caso. Duas coreografias diferenciadas. Ah, legal. E você também tem academia, tem todo um preparo físico no dia a dia? Então, temos, eu dou aulas durante a semana de dança. Sou eu que monto as coreografias, a gente espera sempre montar uma coisa diferente que eu não sábado. E tem que ter muita disposição. No caso, se eu quiser ser uma gogogirl, o que eu precisava fazer? Ter força de vontade e gostar de dançar, só isso. Ah, legal. Essas meninas lindas agora vão fazer mais uma apresentação pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri